Porque foi a primeira música que a Mota se apresentou Da rede de televisão Na vida, eu te lembro disso E essa música era Eu queria que vocês trouxessem um contínuo De momentos especiais na vida de cada um Momentos que marcaram a vida de vocês Essa música é sobre isso Essa música é sobre as suas memórias Glória a Deus Hoje eu vejo que não consigo entender O que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz Me dizendo que eu já sei Tudo tem um começo e um fim Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Pra que possa tentar ser feliz outra vez Yeah E quando eu me perco em suas memórias E quando eu me perco em suas memórias E quando penso no que vivemos Eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir Eu vejo a dor em seu olhar E quando eu me perco em suas memórias Eu vejo a dor em seu olhar E quando eu me perco em suas memórias Eu vejo a dor em suas memórias E quando eu me perco em suas memórias Eu vejo a dor em seu olhar E quando eu me perco em suas memórias E quando eu me perco em suas memórias E quando eu me perco em suas memórias E quando penso no que vivemos Peço os sonhos que perco todo o tempo Acabou, acabou Acabou Acabou